Aventura para encontrar o feijão de margem, que resultado? Pode quebrar. Aterência é encontrada. O que é que é isso? Desenvolvimos o humor. E de uma deficiência. Temos feijão de tropeiro, feijão de rodas, feijão de corda, feijão de ardinho, mas nenhum feijão de margem. Então, feijão doce. Ah, o que dá? Encontrá-los significava tudo. Ei, eu quase esqueci o mais importante. Somos eu e você, Gabi. Eu e você. Mas nunca nos encontramos. E com o meu passar dos anos, no busca pelos feijões mágicos, parecia cada vez mais um sonho de criança. Na adolescência, antes de unir-nos a casa, era o que se encontrávamos. E a terceira vez este mês emenda. E aí